DJ Tenebroso Deixe o tocar a música Novinha fica de quatro e hoje eu vou te cober Novinha fica de quatro que hoje vou te cumprir Fica de quatro, toma lipica Fica de lado, toma lipica Fica de frente, toma lipica Toma lipica Fica de quatro, toma lipica Fica de lado, toma lipica Fica de frente, toma lipica Toma lipica